Já muntei o vulgo malvadão Vai, vai, vai É porque nós tem cara de bonzinho, que nós é bobo Então pega a visão, empina de quatro que eu boto com força Fala que eu sou seu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lance ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Ela falou, mas você não tem cara de quem mete forte dando porradão Mas quem vê cara não vê coração Vai, vai, malvadão Tô tirando esse comédico, te comendo em seu caixão Vai, vai, malvadão Se bater de frente fica pegadão Ela falou que eu sou mais bravo Quer colar comigo, tô ligado Quer ficar segura do meu lado Fica acelerada quando eu bato Cachorra dando banco do carro Viciada em tudo que eu faço Foi embora, tá querendo espaço Voltou porque sabe que eu amasso Me pedindo pra botar de quatro Vai, vai, malvadão É porque eu tenho cara de bonzinho, que nós é bobo Então pega a visão, empina de quatro que eu boto com força Fala que eu sou seu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lance ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Mas é marredão, nego Não me deve a mal, nego Nem falei contigo, não fecho com vacilão, nego Tem problema, não, nego Nós não liga, não, nego Pode passar reto, que eu não aperto, mas só não É pra fazer no baile alguém mexe Nossa senhora que rabão Vendo que nada acontece Tenta segurar sua mão Ela fala, me solta que ninguém merece Eu já pegando a visão Ela perde a paciência E chama o vulgo malvadão É porque eu tenho cara de bonzinho, que nós é bobo Pega a visão, empina de quatro que eu boto com força Fala que eu sou seu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lance ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão É porque eu tenho cara de bonzinho, que nós é bobo Pega a visão, empina de quatro que eu boto com força Fala que eu sou seu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lance ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão